Por que é que me ligou? Se entre a gente tá tudo acabado Quando me abandonou Eu te falei que era pra ter cuidado Promete pro meu coração Eu não vou aceitar traição Não vem com essa que foi recaída Mesmo amando eu não dou meu perdão E faz um acabar de um milhão Eu vou cuidar agora da minha vida Quero voar Me libertar Do nosso amor Eu não vou mais chorar Me lamentar Vou ser mais eu Por que telefonou Se sabia que não tinha volta Na hora não pensou E agora chora sem revolta Promete pro meu coração Eu não vou aceitar traição Não vem com essa que foi recaída Mesmo amando eu não dou meu perdão E faz um acabar de um milhão Eu vou cuidar agora da minha vida Oh, 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 oh Quero voar Quero voar Me libertar Nosso amor Deus Como eu Não vou mais chorar Me lamentar Vou ser mais eu Oh, oh, oh Quero voar Me libertar Nosso amor Deus Eu Não vou mais chorar Me lamentar Vou ser mais eu Me Jesus Ele 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 Obrigado.